Do imenso lago de 129 bilhões de litros, sai a água para atender 64% da população de Goiânia e de Aparecida. Água tão limpa que depende de pouquíssimo tratamento. Se a gente conservar a água na bacia, fazer todo esse trabalho de conservação, essas ações ambientais, quem vai doer menos no bolso do consumidor, porque vai ser menos tratamento, menos produtos, menos análises que são caras também nos laboratórios, então com certeza vai refletir lá para o cliente. E a água limpa é resultado da preservação sistemática do lago. Não há clubes, hotéis, restaurantes ou pontos de pesca em volta dele. Ele não serve para outra coisa que não seja abastecer a população. E da represa saem esses tubinhos, a vazão de 6 mil litros por segundo. Vão bater na torneira de 1 milhão e 100 mil pessoas de Goiânia e região metropolitana. A barragem do João Leite tem a sua própria usina hidrelétrica, que é essa máquina gigante aqui. E produz energia elétrica suficiente para abastecer todo o sistema aqui na barragem. A usina é parte da preocupação ambiental da empresa ao produzir energia limpa e mais barata. O canhão d'água ao pé da barragem é o João Leite voltando a seu curso normal depois de servir milhares de pessoas. Tem essa ideia de que o represamento meio que matou o rio, mas após a crista já está sendo devolvido aquela água represada para ele seguir o curso e ter toda a biodiversidade. As margens do lago e do rio estão sendo reflorestadas pela própria Saniago. E fazendeiros vizinhos são convencidos a cuidar das nascentes que correm para o João Leite. A gente fala que o produtor rural, ele que produz a água. Então a gente dá muita importância para o produtor rural. Por isso que a gente faz esse trabalho de sensibilização, de pertencimento, para que ele entenda também que além da água que ele vai produzir lá para a produção dele, também vai para a sociedade. Ou o bem que ele está fazendo para a sociedade. Então é um trabalho mesmo de educação ambiental. A gente fala para ele, a sua nascente está produzindo água para a cidade, mas para todos os usuários da bacia. A Saniago participa de projetos para recuperar 70 bacias hidrográficas do estado. Inclusive a mais famosa delas, a do Araguaia. A gente tem parceria com o Instituto Espinhaça através da SEMAD, juntamente com as prefeituras. Então é um programa da Secretaria Estadual da SEMAD, no qual a Saniago é a parceira. E a Saniago entra com o diagnóstico dela preliminar, que a gente faz um diagnóstico. E também entramos com a doação do material, de cercamento, doamos as mudas também. Esse trabalho a gente faz juntamente só para a bacia do Araguaia. Atualmente a gente fez em Bom Jardim, que deu aquele resultado bacana. E agora a gente vai começar em Arenópolis.